Olá, alternados, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre os looks dos recebidos da loja Iões. Eu já vou deixar aqui no card para vocês conferirem as peças que eu recebi da loja Iões, né? E hoje é somente os looks para vocês verem como que ficaram no corpo. Este primeiro look eu combinei com esse vestido bem soltinho na cor kak, tem esses adereços do lado, na manga, né, que é de amarrar. Eu combinei com uma meia calça fina, uma mule preta e uma bolsa vermelha da Dior, mas combina com diversos tipos de acessórios, vai da criatividade de vocês. E ele é muito gostoso, super soltinho, fresquinho, confortável, que é o melhor de tudo, que eu adoro conforto. Esse segundo look, gente, é um macacão lindo, 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 que eu adorei, assim que eu vim na loja da Iões, né? Ele é todo listado, tomara que caia. Ele tem um detalhe de amarrar na frente e ele fica muito soltinho, fresquinho no corpo, como vocês podem ver. Combinei com uma mule na cor nude e uma bolsa branca da Chloe. Esse macacão, gente, ele é maravilhoso também para usar com tênis branco, com qualquer outro acessório que vocês tiverem em casa, né? Eu coloquei com esses dois acessórios e me senti super confortável. E ele é muito gostoso para andar no verão, porque o tecido dele parece linho com algodão. Então, é super fresquinho. Sabe aquele macacão que você pode colocar isso aí por aí, que vocês vão se sentir super confortável? Então, gente, esse é um macacão. E eu achei ele super mega estiloso também, que além de confortável, ele te deixa elegante. Agora, esse próximo look é o macaquinho curto jeans. Ele é uma graça, gente. Combinei de novo com a mule bege. E ele tem um detalhe de amarrar. Ele é ombro a ombro, como vocês podem ver. E ele é super confortável e fresco. Bem a cara do verão, para a gente não passar aquele calor escaldante que nós sabemos que tem no verão, né? E vocês conseguem andar com ele super gostoso. Eu coloquei com a mule bege, mas dá para usar com tênis branco ou com outros sapatos também, né? E acessórios que vocês vão ficar confortável, bem atualizada e elegante ao mesmo tempo. Porque apesar de curto, eu achei ele um macaquinho super elegante para a estação do verão. E, gente, é uma delícia ele por causa do tecido, sabe? E eu adoro ombro a ombro, né? Vocês sabem disso. Esse próximo look, gente, é um macacão que eu amei. Eu achei ele super divo. É um macacão em azul escuro. No busto, ele é elastano. Igual o macacão de listas também, ele tem elastano, né? Elastano, não sei. Eu acho que é elástico. Não sei explicar. Mas no vídeo de recebidos, vocês podem conferir. Ele tem esses detalhes de amarrar. Lindo, lindo. Agora, esse próximo look, na verdade, é só uma blusa que eu recebi, que tem o decote quadrado, a manga bufante. Ela é toda floral. Comunique uma calça jeans que eu já tinha e um sapatinho pipetoy da Cravo e Canela, sapatinho. O sapato, ele é roxo. A blusa é verde. Achei que fez uma composição bem legal. A blusa ficou um pouquinho larga, mas achei ela uma gracinha. Vou mandar ajustar, que não deu tempo. Dá pra perceber que ela tá um pouco larguinha. E aqui algumas fotos, né? Depois desse look completo que eu estou mostrando. Eu vou deixar as fotos pra vocês conferirem. Mas ela é bem bonitinha. Cara do verão, essa blusa, gente. E eu adoro esse decote, que tá super em alta. Esse decote quadrado, né? Olha como ela fica bonita no corpo. Eu vou deixar pra vocês aqui no link de descrição, cupom de desconto. São dois cupons. Um com 20% e um com 15%. Deixei também no vídeo de recebidos, mas vou deixar nesse aqui também. Esse próximo look, gente, é lindo. Já acha a cara do Natal. É um vestido todo vermelho. Gente, ele é super soltinho. Embora que ele tenha um laço de amarrar na cintura do próprio tecido. O tecido é super fresco. Tem esses babados e o decote em V, que eu acho lindo. O vestido é envelope. Gente, ele é uma graça. Ele ficou um pouco largo também. É um deles que eu vou ter que tentar mandar ajustar. Mas ele é super gostoso. Eu não sei dizer que tecido que é, mas é um tecido super fininho, super gostoso. E eu amei essa cor vermelha, porque eu adoro vermelho, né, gente? Eu acho que o vermelho é uma cor, assim, que destaca. E no Natal, acho que dá pra usar bastante essa cor. O que vocês acham? Eu tirei algumas fotos com o vestido vermelho no corpo, pra vocês verem como que ele se comporta. O comprimento dele até o joelho é um comprimento super tranquilo. O decote também achei tranquilo. Enfim, é um vestido super lindo, super agradável pra gente usar no Natal, mas também em outras ocasiões, né? Esse próximo look, gente, eu achei lindo. Já é a cara do Ano Novo, né? Já temos um pro Natal, outro pro Ano Novo. Só que ele ficou muito largo. Eu coloquei uns prendedores atrás pra segurar um pouco, né? Porque não deu tempo de levar na costureira. Mas dá pra perceber que ele ainda está super grande em mim. Mas ele é lindo, gente. Ele é todo rendado. O comprimento dele é ok. E o detalhe de ombro a ombro continua, gente. Eu acho lindo. E olha só o detalhe da manga. Super lindo. Vamos pra mais um vestido. Esse é o último look. Também ficou super largo, tá? Com o prendedor atrás, que eu não mostrei. Ele também tem esse detalhe ombro a ombro. O tecido dele parece um chamuaz, super confortável. Eu amo essa cor camelo, camel, né? E, gente, ele parece aquele vestido de bonequinha, sabe? Super tendência com esses ombros assim. A manga dele é plissadinha, como vocês podem ver. Enfim, esse é o último look. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.